E hoje o que é que nós temos de diferente aqui no Brasil em dia é o quadro Qualifica, Ana. Muito bom esse quadro, fique de olho porque o Qualifica mostra pra você diversas oportunidades de capacitação que o governo federal oferece de forma fácil, rápida e gratuita. Luz, câmera, ação! Começa agora o filme mais emocionante que você já viu, o da sua vida. Hum, gostoso isso aqui. Recheado, é claro, de boas oportunidades de capacitação. Assiste aí. Ops, você tá aí? Já ouviu falar em gamificação? Chega mais que eu te explico. A ideia é usar elementos de jogos em atividades e processos. No lugar de textos e palestras, por exemplo, você pode criar competições com conquistas de níveis ou pontos, propor desafios e distribuir recompensas. Quer aprender a aplicar esse recurso no serviço público? Então seja o primeiro a clicar nesse link. Cumpra as tarefas, passe de nível e seja um jogador nata 10. Facebook, Instagram, X, TikTok. E agora, qual mídia social é melhor para me comunicar com o público de uma instituição pública? Já sei! Vou fazer esse curso aqui para descobrir. Quer saber também? Aproveite essa dica e aprenda a usar as redes sociais no ambiente institucional. Olá, sejam todos bem-vindos. Será um prazer transmitir um pouco do meu conhecimento. Ops, desculpa aí. Ei, quer dominar como eu a arte de falar em público? Segura essa dica e aprenda a se comunicar bem e sem medo. É importante que a gente faça curso, se apremore. Curtiu esse roteiro? Maneiro demais, né? Semana que vem tem mais. Tchau! E aí, galera, deu certo? Fechou? Então, bora!